E aí, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje foi feito para atender o pedido da nossa seguidora Ingrid Lemes, que pediu um tutorial sobre o Adobe Fresco. Então bora lá conferir um pouco mais sobre esse app que eu pessoalmente gosto bastante. Se você não é a Ingrid Lemes que deixou o comentário pedindo um vídeo, aproveita, deixa e comenta aqui pra gente o que você gostaria de ver num próximo tutorial. Bora conferir! Pronto, estamos aqui no Adobe Fresco e a gente vai ter três categorias de pincel que a gente vai poder escolher para trabalhar. E essas categorias vão estar disponíveis na barra de ferramentas que fica ao lado esquerdo da tela, como normalmente acontece em todos os programas da Adobe. Passando com o mouse por cima, ele vai te indicar quem é quem. Então, na primeira categoria a gente tem os pincéis de pixel, logo abaixo a gente tem os pincéis vivos e o terceiro ícone é o dos pincéis de vetor. Vamos dar uma olhadinha nos pincéis de pixel. Você pode adicionar pincéis se você quiser, mas ele já tem uma galeria muito completa. Eu vou escolher o Giz Suave. E se você quiser, você pode, conforme você for usando, escolher os seus favoritos, marcando a estrelinha aqui do lado. Então, vamos lá. Vou mudar a cor aqui embaixo, vou escolher um tom de verde. E aí é só começar a desenhar aqui na tela. E ele vai ter um comportamento de Giz, como o nome do pincel indica. E você pode fazer uma camada e depois ir complementando com outras camadas de outros materiais. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando com um pincel de lápis áspero. Então, se eu quisesse fazer uma textura de grama, alguma coisa aqui, eu poderia complementar com texturas de outros materiais. Você pode colocar, pode e deve colocar em camadas diferentes também, se você quiser. E o legal é ir fazendo essa construção dessas várias camadas de materiais para criar a sua ilustração. Logo abaixo, a gente tem os pincéis vivos. E eles têm esse nome porque eles vão simular comportamentos de materiais analógicos, no caso, a aquarela e o óleo. Esses pincéis de aquarela são os meus favoritos aqui do Fresco, porque eles realmente simulam muito bem o comportamento da aquarela. Escolhi a aquarela lavada suave. Então, conforme eu vou vir aqui e riscar, eu estou trabalhando com mesa digitalizadora, você pode ver que ele está, você vê que ele traz uma cor muito suave e que interage com o que está embaixo. Então, aqui eu misturo cores, está vendo? Ela realmente tem uma transparência igual o que acontece com a aquarela na vida real, que é uma mídia transparente que você vai construindo camadas. Outra coisa que eu acho sensacional é você poder escolher o fluxo de água na aquarela. Então, agora eu estou com o fluxo zerado, como se fosse uma aquarela bem enxuta, um pincel assim com pouquíssima água. Mas se eu quiser, eu posso aumentar aqui. E aí você vai ver que ela vai se espalhar muito mais, porque é assim que um pincel com muita água iria interagir com o papel. Ela vai ser absorvida e vai se espalhar. E olha, eu consigo, da mesma forma que eu mostrei para vocês com a aquarela mais seca, ela vai interagir com o que já está aqui no meu canvas. Os pincéis de óleo também vão ter esse comportamento. E o legal é que eles têm textura de tela. Então, você consegue trazer mais essa informação para a sua ilustração de uma textura do canvas aqui embaixo. E olhando a terceira e última categoria, que é a dos pincéis de vetor, você também vai ter alguns tipos. Então, eu destaco os pincéis de mangá, que vão funcionar para quando você quiser fazer um lineart, você vai conseguir traçar muito bem uma ilustração usando um desses pincéis. E aqui vão valer as mesmas regras de atalho que a gente tem no Illustrator e no Photoshop. Se eu apertar os colchetes do teclado, estou apertando o colchete de fechar, ele vai aumentar o tamanho, o calibre do pincel. Se eu apertar o colchete de abrir, ele diminui. Você vê que o número aqui está indo para baixo e na tela a gente vê. Uma outra coisa que também é bem legal é que ele vai ser sensível à pressão da caneta da tablet. Então, eu estou fazendo a mão bem leve e seu aperto, ele responde a esse comando. A gente já tem um vídeo sobre Adobe fresco aqui no Adobe For All. A gente vai colocar aqui no cartão para você assistir depois que esse tutorial acabar. Você vai ver o quanto o seu trabalho vai se enriquecer com esses recursos que os pincéis têm para oferecer. E aí, o que você achou? Conta aqui para a gente nos comentários qual é o app da Creative Cloud que a gente deveria abordar num próximo vídeo. Compartilha também esse vídeo com seus amigos e deixe o seu joinha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!